A primeira família de gorilas genuinamente brasileira está em festa. Os filhotes da família gorila acabaram de completar um ano de vida. Para esta família de gorilas é só mais um dia normal. O Marco e as duas fêmeas com filhotes parecem tranquilos, mas os humanos estão agitados. É dia de festa no zoológico de Belo Horizonte e nem a chuva vai estragar a comemoração. O pequeno Jahari, acomodado nas costas da mãe, completa um ano de vida. Ele nasceu um mês depois de seu irmão mais velho, Saúd. Os dois são as estrelas do lugar. O que você veio fazer aqui? A minha velha veio ver os gorilas. Quando você contou para o Raul que tinha tudo isso aqui no zoológico, qual foi a reação dele? Aí ele fica eufórico, porque adora animal. O pai leão observa toda a movimentação. Já os filhotes Saúd e Jahari ficam grudadinhos o tempo todo com as mamães. Lulu e Inbi protegem os bebês gorilas, amamentam, fazem carinho. É puro instinto materno. Os dois filhotes são os primeiros gorilas reproduzidos em cativeiro na América do Sul. Um belo motivo para uma celebração em grande estilo. O que vai ter para eles hoje de aniversário? Bananhas. Os filhotes estão saudáveis, estão desenvolvendo dentro do esperado. Então a gente está contribuindo para a conservação dessa espécie. O espaço dos gorilas foi planejado com muito cuidado. Uma equipe de biólogos, engenheiros e jardineiros tentou reproduzir o ambiente onde vivem os animais. Tem muitas árvores, troncos e pedras. É como se eles estivessem em casa, na floresta. Quando se sentem ameaçados ou estão com muito calor. É no bambuzal que eles se escondem. O macho leão veio da Espanha em 2013. A fêmea Lulu, do Reino Unido. Os dois se juntaram a Inbi, que já estava no zoológico de Belo Horizonte desde 2011. O grupo de gorilas não demorou para se adaptar. Em um ano, nasceu o primeiro filhote. Um mês depois, o segundo. Nesta matéria exibida na época pelo Domingo Espetacular, nós mostramos a movimentação no dia do parto da fêmea Inbi. Inbi está prestes a dar à luz e começa a sentir as contrações. Ao anoitecer, ela vai para o quarto vizinho. Recolhe maços de feno e improvisa uma cama para deitar. Rola daqui, dali e chega o momento mais esperado. Vai para o bracinho dele. A gorila vira mãe depois de uma gestação de oito meses e meio. Preocupada com o friozinho da noite, Inbi pega um pouco de feno e cobre a cria. Inbi trouxe ao mundo o Jahari, que nasceu com dois quilos. Saúd, filho de Lulu, nasceu com o mesmo peso. O desenvolvimento dos filhotes gorilas é bem parecido com o dos bebês. Aos sete meses, Saúd, o irmão mais velho, começou a dar os primeiros passos, como se estivesse na fase de engatinhar. Os dois gorilinhas ainda são amamentados pela fêmea e devem ter o leite materno como principal alimento até completarem dois anos. Nessas imagens, dá para ver o processo de desenvolvimento dos filhotes. Um deles se apoia na mãe para conseguir ficar em pé. Ainda está com a coordenação motora ruim, mas depois de muito esforço, consegue andar. Os nomes dos bebês gorilas foram escolhidos pelo público. Saúd é um nome de origem indígena, uma homenagem ao Brasil. Significa é desejado, é querido, que era o que a gente queria muito, desejava muito que tivesse essa reprodução aqui. E já o segundo nome é de origem africana, que remete então à origem dos gorilas, que é uma espécie africana. Então recebeu o nome de Jahari, que significa jovem, forte e poderoso. O jovem, forte e poderoso não é exatamente o líder do pedaço. O primogênito Saúd já mostra que é mais ousado e curioso. Ele adora chamar o pai para as brincadeiras. Para comemorar o aniversário dos gorilinhas, a Fundação Zoolbotânica preparou uma grande festa com direito a ter a bolo. Claro que não é um bolo comum. Os bolinhos preparados exclusivamente para comemoração são feitos com ração. No lugar de balas e doces, muitas frutas, maçã, mamão, goiaba. O pai Leon, com extinto protetor, não gostou muito. Até jogou comida no público, como quem diz. Eu quem mando por aqui. Os filhotes se divertem procurando pedaços do bolo. Mas mesmo comendo frutas e vegetais, só vão deixar de mamar no final do ano que vem. E aos 10 anos, vão ter maturidade suficiente para reproduzirem. E aí, quando esses machos estiverem já nessa idade reprodutiva, é que eles podem ser levados para outros zoológicos, para poder formar outros grupos. Mas, por enquanto, a gente vai curtir bastante eles aqui. Outra possibilidade seria soltar Saúd e Jahari em alguma reserva ambiental do mundo, garantindo a sobrevivência dos gorilas das planícies em liberdade. Seja onde for, a ideia é que a família de gorilas fique cada vez maior.